O livro que nós vamos falar hoje chama-se O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura. Leonardo Padura é um escritor cubano. É um escritor cubano dissidente, mas é um dos poucos dissidentes que ainda vivem em Cuba e ainda gozam de um certo prestígio, apesar de dissidentes. O livro em questão, O Homem que Amava os Cachorros, é um livro que se divide em três camadas. É um livro que é narrado por um protagonista ficcional, cujo nome é Ivan, e os outros são Ramon Mercader e Leon Trotsky. O livro começa com o Ivan enterrando a sua esposa, mas ouvindo a sua esposa e dizendo você podia ter gravado, você podia ter escrito aquele livro. E assim que ele começa a ouvir essas vozes, ele vai começar a se recordar da vida dele a partir da década de 70. Ivan era um escritor, era um cara que participou da Revolução Cubana, era um cara que era do establishment. No entanto, ele era um escritor, ele começou a fazer sucesso com alguns contos, mas no entanto, teve um conto que foi considerado contra-revolucionário. E ele pagou por isso. Acabou numa editora de livros de veterinária e dali ficou enterrado. E nunca mais voltou a escrever. Como eu disse, o livro é dividido em camadas. O primeiro é esse narrador, que é um cara que vira dissidente, que em 1978, andando pelas praias de Cuba, acaba encontrando um homem com dois cachorros. Esse cara, que apesar de não ser um veterinário, conhece as manhas da veterinária, vê o cachorro, eram uns cachorros estranhos, vindos da Rússia, e ele ajuda um desses cachorros com problemas que esses cachorros estavam tendo. Eles ficam amigos. Ivan vai conversar com esse homem que começa a contar a história de Ramon Mercader. Essa é a primeira parte. O romance é em três camadas. Ramon Mercader, como se ninguém conhece, foi o homem que assassinou Trotsky. E esse homem, que sabia a vida de Ramon Mercader como poucos, contava detalhes sobre a vida de Mercader. Falava detalhes, como tudo aconteceu, como tudo acabou, como... Enfim. E, enquanto isso, Ivan foi pesquisando a vida de Trotsky. A vida de Trotsky, para quem não conhece, foi um dissidente russo que foi expulso da União Soviética, foi parar na Turquia. Da Turquia ele foi para a França, da França ele foi para a Grã-Bretanha, se não me falha a memória. Ele vai morar dois anos na Noruega e depois consegue um asilo político no México, desde que ele não falasse de política. E assim foi. Ao ir, ele acaba se apaixonando por Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera. E assim desenvolve um relacionamento que, poderíamos dizer, uma temperatura, dizendo, próximo ao Tórmio. Mas Trotsky carrega dentro de si alguns complexos de culpa, principalmente da mulher, que sempre o ajudou, que sempre foi a grande companheira dele. Enfim, tudo isso vai se dar. E a vida de Ramon Mercader? É um homem, é um espanhol, filho de burgueses. A mãe era uma pirada. Rompe com o pai, entra no Partido Comunista, no meio da Revolução Espanhola, e acaba se transformando em uma comunista soviética, pró-soviética. E chama o filho para ser também comunista, até que um dia, esse menino, Ramon Mercader, mexendo com o cachorro, a mãe chega para ele e fala assim, meu filho, eu preciso conversar uma coisa muito séria com você. É uma proposta que você não pode dizer não. Você vai ter que ser um agente secreto da União Soviética para a nossa Revolução prosperar aqui na Espanha. Lá ele vai para a União Soviética, aprende todas as tramóias de um agente secreto, e esperando somente a ordem para fazer a sua grande missão. E a sua grande missão era assassinar Trotsky. Pois bem, acontece que assim que Ivan perde a mulher, o Ivan entra num desgosto profundo e acaba sozinho numa casa que desaba, e todos na ilha estão procurando por Ivan e ninguém consegue achar, até que foram na casa, nessa casa que estava desabada, e encontram os espólios do corpo do Ivan juntamente com o seu cachorro. O homem que amava os cachorros, ele tem em comum que todos esses personagens, Trotsky, Ivan, Mercader, amavam cachorros, só isso. Pois bem, esse amigo vê os textos do Ivan e ele se emociona com isso. E o final, e o final tem um trecho que vale a pena a gente citar. Quer ver? Que ele fala assim. Embora tentando, tenha tentado evitar e tenha me agitado e negado enquanto lia, fui sentido que era invadido pela compaixão. Mas só por Ivan, só pelo meu amigo, porque ele assim a merece. E muito. Merece-a como todas as vítimas, como todas as trágicas criaturas cujo destino é dirigido por forças superiores que as ultrapassam e as manipulam até as transformarem em merda. Essa foi a nossa sina coletiva. E que Trotsky, vá para puta que o pariu com seu fanatismo de obcecado e seu complexo de ser histórico, não acreditava que existissem tragédias pessoais, mas apenas mudanças de etapas sociais e supra-humanas. E as pessoas? Alguns deles pensou alguma vez nas pessoas? Perguntaram-me. Perguntaram Ivan se a concordávamos em adiar sonhos, vida e todo o resto até que se evaporassem sonhos, vidas e o raio que o parta no cansaço histórico e na utopia pervertida? Esse livro é uma obra-prima. Foi um toque de mestre desse homem, do Leonardo Padura. E é um livro que precisa ser lido por todos. Um livro que merece lugar. Também de destaque. Isso é um estresse.